Sra. Deputada, eu vou-lhe dar dois números. Primeiro número, as receitas para a segurança social só neste mês de janeiro subiram 7%, muito acima do crescimento da economia, fruto do que? Do crescimento do emprego e do crescimento do salário. Quando diz os portugueses hoje têm que trabalhar mais 5 dias, não. Eu posso-lhe mesmo dizer o seguinte, os 350 mil trabalhadores que hoje estão a trabalhar e que antes estavam no desemprego eram inativos, não trabalham mais 5 dias, trabalham mais 91 milhões de dias. É isso que nós estamos a ter na nossa economia, precisamente mais 91 milhões de dias a trabalhar corresponde às pessoas que estando no desemprego passaram a trabalhar. E é isso que felizmente tem aumentado a receita. A Sra. Deputada, como para si o desemprego nunca foi uma prioridade, nem é uma prioridade, porque a sua prioridade é a tributação das pessoas de mais altos rendimentos, tem-lhe indiferente este resultado da política económica. Agora há uma coisa que eu lhe garanto, cada uma destas 350 mil pessoas, cada uma destas 350 mil pessoas que hoje tem emprego e que antes estava no desemprego, garanto-lhe que prefere pagar para a segurança social, ter um emprego, ter esperança no seu futuro, ter rendimentos para sustentar a sua família, para educar os seus filhos do que estar no desemprego e não estar a pagar contribuições para a segurança social. Vai-lhe perguntar se preferem não pagar a contribuição para a segurança social ou terem emprego. Garanto-lhe que lhe dizem que querem ter emprego, querem trabalhar, querem se realizar e querem dar sustento à sua família. Isto é que é o resultado e é isso que explica esse aumento da carga fiscal, Sra. Deputada.